Música Peguei todas as estrelas com a mão De silvestre que atravessou o mar Fiz netum nas águas de escusar Com a voz estronosa de fervão Nos cristais escondidos do sertão Vi o pobre pisando na riqueza Desviei da enxerga correnteza Requeria aterrar o rio Nilo Minha ideia sobrou, vivi por filo Pelo santo poder da natureza Música Minha na palma da mão Diga que não vou poder mais com ela encontrar Diga que a cigana engana E ficou sem querer me falar Traz o que está valendo Quando o rio me deu todo o meu destino passar Viz como quem não viu Vem o cochilo da rede Esperando sonhar Esquecendo a lembrança Que não tem nunca escravo Desce o desejo imenso Do jeito de amar E dormir abraçado Por fim no seu corpo de glória Vem o da manhã Galho de hortelã Onda que passa deixando ali que eu vejo Vem o da manhã Galho de hortelã Onda que passa deixando ali que eu vejo Diga que a cigana engana e ficou sem querer O Brasil está valendo Só do que a vinha dentro Todo o meu destino passar Fez como quem não viu Foi embora Deu cochilo na rede Esperando sonhar Esquecendo a lembrança Que ronda e nunca me esquece Desce o desejo imenso Do jeito de amar E dormir abraçado Por fim no seu corpo de glória Vem o da manhã Galho de hortelã Onda que passa deixando ali que eu vejo Vem o da manhã Galho de hortelã Onda que passa deixando ali que eu vejo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto